Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido E a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o trote ritmado da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de encanto que brota da alma capocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou prensa, sou raça, sou glória Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina Brincar de boi é minha sina Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina Brincar de boi é minha sina Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido E a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o trote ritmado da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de encanto que brota da alma capocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou prensa, sou raça, sou glória Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina Brincar de boi é minha sina Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina Brincar de boi é minha sina Eu sei que sou vermelho e branco do boi garantido E a força do meu canto me faz destemido Eu te amo de paixão, meu boi Eu sou o toque do tambor da minha batucada E o trote ritmado da vaqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de encanto que brota da alma capocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou prensa, sou raça, sou glória Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina Brincar de boi é minha sina Sou o pai Francisco, Gazumbá e Catirina Brincar de boi é minha sina